Israel anunciou o resgate de um homem que era mantido refém pelo Hamas desde outubro do ano passado. Kaid Farhan Elkaki, de 52 anos, é o oitavo refém a ser resgatado com vida por Israel em 10 meses. Ele foi encontrado em uma rede de túneis do Hamas na cidade de Rafah. Kaid, que é muçulmano, estava sequestrado desde 7 de outubro do ano passado, quando o Hamas atacou Israel, matou 1.200 pessoas e fez 250 reféns. Segundo Israel, ainda há 108 reféns sob poder do Hamas. O exército de Israel vai continuar a fazer o possível para trazer de volta para suas casas todos os reféns. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar. SBT News. Notícias de Portugal. RCSe de Portugal. Notícias de Portugal. Surpre data a TV, com o SBT News. Notícias. Pat cá datará um pra gente láfert. Pat Harris tem a chance deemand recon Grace. Obrigado.